Música Saudações NetWebáticas, boas pessoal, eu sou o NetWeb e bem vindos então ao NetWeb System e também à Bench X Eu estou aqui porque fiz uma aquisição nova, é uma aquisição que já fiz há algum tempo Mas que só agora consegui fazer então o vídeo A aquisição vem então do site FadeCase.com onde as vossas skins se tornam reais FadeCase.com é um site que elabora então armas, réplicas de armas do Counter Strike Nomeadamente facas e se transforma então em utensílios reais Portanto uma faca que corta de verdade Isto é muito bom, é muito difícil de colecionar mas também é bastante perigoso Porque as facas vêm bastante afiadas Pode não ser com a melhor intuição a encomenda Pode ser só para demonstração Mas mesmo durante a demonstração vocês têm que ter cuidado E pessoal, para fazer estas encomendas muitas das vezes através de parceiros Ou através do próprio site oficial Vocês têm que dar então a prova, enviar documentos A prova que vos dá mais de 18 anos ou seja que vos torna maiores de idade Portanto eu tenho aqui a caixinha, portanto FadeCase Aí está, skins get real E temos aqui então É uma carambite, como vocês já puderam ver Temos então a caixa E temos a parte de trás Tem que ir ao meio um pequeno rasgão Porque os serviços de transporte dos CTT Às vezes levam assim Tipo Ou seja, vamos então abrir Portanto eu vou abrir a caixinha Aí está Cheirinho novo Esta vai ser a minha faca para futuros unboxings E temos então aqui a nossa faca Vocês podem ver Uma faca espetacular Muito bem conseguida E é uma réplica exata da faca que vocês conseguem encontrar Então no jogo Counter Strike Global Offensive E esta é a versão Ruby Ok Ok Eu tenho aqui então a faca Isto é a faca E vem aqui então porta-chaves Porta-chavezito Eu acho que não traz mais nada Só confirmar Não, não traz mais nada Vem vazio Como vocês podem ver Eu vou meter aqui de lado Ora Esta parte Este porta-chaves Vai encaixar na faca Certamente será aqui neste buraquito Que está aqui E basicamente será Tipo assim Digo eu Aí está Portanto Vocês vão ficar com a faca desta maneira Com A extensão aqui do porta-chaves A parte do ligamento ao porta-chaves E esta cena aqui Esta parte da faca Que servirá então de proteção Para a lamina E temos aqui também a parte de agarrar Muito, muito Fixo e rugoso De forma a não escapar das mãos E temos aqui a cena que também faz Um movimento giratório Durante o jogo Eu não sei como é que isto se agarra Eu acho que isto Se agarra assim Acho eu É, acho que é assim E agarrando desta maneira Portanto Pondo o polegar nesta parte plana Vocês podem ver aqui Eu vou pôr o polegar Mete-se aqui Mete-se aqui o outro dedo Portanto assim Tipo pistola Vocês fazem um tipo pistola Uma mão Metem aqui o polegar Como vocês podem ver E estes três dedos Vão aqui para a zona Que dá para meter os deditos Não é? Igual vou tirar aqui a lamina Portanto Isto dá um clique Ao sair Muito fixe E temos então aqui a lamina Que por acaso É bastante bicuda Tenho uma intenção Muito cuidado Com estes Com estes Utensílios Portanto vocês podem ver aqui Bastante Exata Na réplica E muito Muito afiada Pessoal Muito afiada A lamina é grossa De modo que nós podemos afiar E tudo isto Tem um custo Sem contar com os portos Dependendo de onde vocês mandam Encomendam A vossa réplica Tem um custo Portanto esta caixinha Tudo o que eu vos mostrei agora Custa mais ou menos 40 euros 40 euros por uma faca Com uma réplica Que isto Não sei se é as Não sei Mas pronto Vocês O jogo é assim Que eu uso Acho eu E depois isto faz assim Um movimento Atenção Tenham muito cuidado E agarram-se novamente Etc Pronto Dá para fazer uns movimentos Fizes Dá para mostrar Dá para expor Mas atenção Não brinquem com estes utensílios Ok Eu agora Vou fazer aqui um teste De ver Como é que isto corta Tem aqui uma maçã Tem aqui uma maçã E vou fazer então Um teste De cortar a maçã Portanto temos a faca Temos a maçã E agora o que vamos fazer Assim mesmo Cortar a maçã Com a nossa faca E não é que isto corta Mesmo bem Cortou a maçã Em três tempos Cortou a maçã Temos aqui um golpe Que foi a parte Cóncava da arma E basicamente Temos aqui então O corte de uma maçã Para descascar Eu acho que também serve Portanto Não estou habituado A este tipo de facas Para descascar maçãs Mas não é Mas a verdade É que também o faz Bastante bem Como vocês podem ver Bastante bem O vértice É bastante bicudo E basicamente Dá para introduzir Em qualquer que seja Aí está Vocês veem aqui o vértice É uma cena muito Mas muito Bicuda Por assim de perfil Portanto pessoal Tenham cuidado Então ao manusear Estas réplicas Da Fatekeys.com Que se quiserem Podem encomendar a vossa Se quiserem A vossa réplica Tem várias À escolha Várias Facas Vários tipos Vários skins Encomendem que vocês gostarem mais Eu gostei desta vermelha Não é totalmente vermelha Mas tem assim um padrão Que eu gosto Encomendem esta Então para abrir caixas Nos futuros unboxings Eu espero que tenham gostado deste vídeo Foi rápido Foi um unboxing Para mostrar esta aquisição Não é? Eu sou o NetWeb Espero que tenham gostado Então deste vídeo Subscrevam os meus canais De Youtube Do Facebook Portanto as redes sociais Instagram Etc Não se esqueçam de passar também Pela BenchX Para verem os novos conteúdos Que nós temos lá Desde monitores Reviews Modding Overclocking De gaming De análise Que eu próprio fiz Temos lá vários conteúdos Novos E se puderem Deixem o vosso like No vídeo Para ajudar na partilha Diga aos vossos amigos Este gajo também tem uma Fade Case Uma arma espetacular Partilhem então Com os vossos amigos Este vídeo E não se esqueçam De comentar aí embaixo O vosso feedback O que é que acharam O que é que eu devo melhorar E o que é que acham Então deste artigo Da Fade Case São Netwebs Estiverem então Com mais um vídeo De unboxing Netweb is off E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.